Ai ai, o presidente, hein? E o digníssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deixou os gamers que fizeram o L de cabelo em pé essa semana. Ai meu Deus, viu? O Lula disse durante uma reunião com ministros e governadores, enfim, que os games são uma porcaria e que matam tanto quanto a segunda guerra mundial, papapá, papapipa, papapá, que são mau exemplo, papapá, papapá, enfim, o velho papo nós sempre ouvimos sobre artigos da cultura pop de forma geral, né? A própria Ana Moser, Ana Moser, que é a ministra do esporte, já tinha dito alguma coisa nesse sentido, né? De que game não é esporte e até tem uma discussão aí, eu não vou negar, mas o que me chama atenção é essa mania de sempre querer colocar pra baixo, sempre querer menosprezar as mídias que fazem a cultura pop acontecer, e isso não é de hoje. Se você pegar a história da cultura pop, os quadrinhos nos anos 30 e 40, quando surgiram e eram um fenômeno de vendagem, o super-homem vendia 2 milhões de exemplares, o Shazam vendia 2 milhões de exemplares, o Capitão América vendia 1 milhão e meio de exemplares. Muitos críticos na época também colocavam a mídia quadrinhos como responsável direto pelo crescimento da delinquência juvenil nos Estados Unidos, e isso levou até os anos 50, quando os quadrinhos quase foram exterminados. TV também, desde que eu me entendo por gente que a gente escuta que a TV está emburrecendo a adolescente, está emburrecendo a criança, que você não pode ficar muito tempo perto da TV, porque você não fica alienado, né? E o cinema? Bom, o cinema então nem se fala, né? Acho que um dos casos mais notórios é o do Matheus da Costa Meira, que em 99 ele entrou num shopping em São Paulo, matou uma galera e estava passando o Clube da Luta dentro de uma sala de cinema. E aí, aqui no Brasil, para algumas pessoas, o Clube da Luta é um filme maldito, porque ele incentiva a violência. E é claro que a gente não pode esquecer do Gilberto Barros falando que as cartas de Magic, lembra? Era coisa do diabo. Ou seja, esse discurso sempre aparece na mídia, toda vez que acontece alguma tragédia. E geralmente a maioria dos políticos, não todos, tá? Acho bem claro, mas a maioria dos políticos usam de muita demagogia. E não pode esquecer que durante a campanha o Lula, ele até tirou foto com a galera gamer quando surgiu o Lula Play. Lembram? Ele fez toda uma campanha a favor dos games e que era uma mídia que gerava emprego e que gerava conteúdo e que era uma coisa legal para o crescimento e para a economia. E isso durante a campanha, o que fez com que muitos gamers fizessem o L em homenagem a Lula? E agora, aparentemente, não está sendo bem assim. Eu quero acreditar que foi uma fala infeliz do nosso presidente. Vamos ser sinceros, estamos em 2023, o ano da tecnologia. Não é possível que esse tipo de pensamento ainda aconteça. Eu coloquei aqui exemplos que remontam aos anos 20, aos anos 30 dos quadrinhos. E esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário, ainda hoje existe. E antes que alguém me chame de Bolsominion, porque sempre tem um, eu não estou aqui falando, fazendo apologia a Bolsonaro ou a Lula. Eu estou aqui falando o fato. Na época do Bolsonaro, ele falava muita besteira e agora o Lula falou besteira também. Então, primeiro, não tenha político de estimação. Não tenha. Não tenha. Vote na proposta do candidato, governo, na proposta do seu partido, na proposta do que é melhor para o Brasil. Sempre. Em segundo lugar, vocês acham mesmo, gente, que um cara de 25, 26 anos, um homem já, entrou numa escola armada de uma machadinha, uma machadinha, e matou quatro crianças de 5 a 8 anos de idade. Você acha que esse cara estava mesmo influenciado por videogames? Sério? Que ele já não tinha nenhum tipo de problema anterior? É isso mesmo? É a mesma coisa que um evangélico chegar aqui e falar que peca porque é influenciado pelo demônio? É sério mesmo? Então, quer dizer que o demônio vai ser uma muleta que vai impedir sua salvação? E antes que algum evangélico venha me encher o saco, eu quero dizer que na bíblia existe uma coisa chamada livre arbítrio, ou seja, você é responsável pelos seus atos e pelas consequências que esses atos podem acarretar. Então, não tem porque usar o demônio como muleta, assim como não temos que usar os games, ou os quadrinhos, ou o cinema, ou a TV, como muleta para violência. Ora, a violência existe e ela é real. Aliás, a violência existe desde que eu era moleque nos anos 80. Aliás, a violência existe desde antes de eu nascer. Aliás, a violência existe desde que Icaim matou Abel. E na época de Abel e Caim, não tinha videogame. Vamos falar a verdade. Foi no tempo do Atari. Atari. Eu jogava Atari. E nos anos 90, eu também acompanhei vários jogos. E depois, a minha filha, Julia, adolescente, que jogou muito. Aliás, ela joga até hoje. Quando ela era criança, ela jogava muito jogo da Barbie, ou Roblox, ou Minecraft. São jogos que eu não sei, mas aparentemente não tem tanta violência violência, assim. E são só três casos que eu mencionei, dentro de muitos outros casos de game, que não apelam só para violência. Então, está na hora de parar com essa história de dizer que os games são culpados por tudo. Porque se uma criança fica muito tempo na frente do computador, ou na frente da TV, jogando videogame, a culpa não é da criança. A culpa é do pai que não está acompanhando o que essa criança está fazendo. Então, existe um problema muito mais sério aí. Uma criança de seis, sete, oito anos, não vai, no mercado, onde quer que seja, comprar um The Last of Us, ou um Call of Dutch. Eu tenho certeza que não vai. É o pai que compra, e se ele deixa na mão no filho, o pai está sendo negligente. Então, está na hora de parar com essa história de dizer que os games são culpados por tudo. Porque o Brasil tem problemas na educação, na saúde, na péssima distribuição de renda, no desemprego. Então, talvez fosse melhor, não sei, talvez fosse melhor, essa galera aí política se preocupar mais com esses problemas, e deixar os nossos brinquedos que fazem a alegria de tanta criança, em paz. A educação começa em casa, em primeiro lugar. E aí Ah!